Bom dia, bom dia a todos saindo para trabalhar agora 7h24 no relógio da Honda, mas começou bem vagabundo e não arrumei que está adiantado Uns 10 minutos adiantado, então é 7h15 agora 7h14, 7h15 Bom dia galera, saindo para trabalhar agora, está meio fresquinho, mas vamos que vamos Se não trabalhar não mantém a vida né Hoje eu vou fazer um vídeo rápido para vocês indo trabalhar Rápido não, vou dar uns 15 minutinhos porque é o tempo que demora para chegar até o trabalho E vou responder a dois inscritos, o primeiro foi o meu xará, o Bruno Me perguntou como é que eu fiz para chegar aqui na Espanha E me perguntou como é que é rodar por aqui E o outro foi o Rodrigo Rodrigo de Souza, se não me engano Me perguntou sobre os custos de manter a moto aqui Vamos lá, Rodrigo eu vou te falar conforme os custos que eu já tive nesses 30 dias Não vai ter como eu te falar muito mais né Mas vai dar para ter uma noção boa já E Bruno vamos lá, vou responder a você primeiro Eu cheguei, eu morei aqui 3 anos de 2006 a 2009 Na época o meu irmão morou aqui também de 2004 a 2009 Na hora de ir embora nós fomos juntos embora E ele veio primeiro, então ele já sabia dos macetes Eu vim depois Cara, morar aqui é tudo de bom Só que a pessoa geralmente sofre no começo Porque você muda o seu ciclo de vida totalmente Família, amigos, tudo Então na primeira vez que eu vim Eu não me andava até ilegal aqui Eu fiquei 3 anos aqui só pensando em voltar para o Brasil Pensando em voltar, pensando em voltar, pensando em voltar Aí teve uma época que eu peguei Meio que acostumei com aqui Gastei muito dinheiro à toa Ficava comprando coisas aqui No Brasil a gente não conseguia comprar Aproveitava que era barato Já ia comprando, etc E não guardei muito dinheiro Não aproveitei para guardar muito dinheiro na época Mas guardei, fiz um pé de meio e fui embora Fui embora em 2009 Cheguei no Brasil em 2009 Comprei um carro, uma mobília casinha que eu ia morar Beleza Conheci minha vida em 2009 no Brasil Até então, estava mil maravilhas Só que o Brasil é foda demais Acho que tem uns que era molinha nojenta Nem que era mola É só uma ondulaçãozinha Só para dar uma porrada na gente por baixo Se é que vocês me entendem E aquela história, no Brasil as coisas é foda Então eu fui tentando de tudo quanto é jeito Ganhar dinheiro para um lado, ganhar dinheiro para o outro E assim por diante Infelizmente Ano passado eu vi e falei Não dá mais para ficar aqui não Claro, muita coisa mudou Já estava casado e tal E resolvi voltar Voltei faz 5 meses para cá Quem quiser entrar e vir para cá Esquece sobre passagem, moradia Aqui normalmente a gente só vive por habitação Depois do tempo que você está aqui você vai Habitação é você morar no quarto na casa de alguém Eu mesmo moro Depois do tempo que você mora aqui você vai atrás de lugar Um apartamento para você Serviço aqui quando você chega O pessoal sempre vem legal A não ser que eu tenha nacionalidade ou uma coisa Quando você chega Você vai trabalhar homem É na obra Mulher é cuidando de criança De idoso Limpando a casa Essas coisas E aí por diante É o que eles não gostam de fazer Não eles vão fazer Entendeu? Aqui essa via é 70 por hora Você falou que chegou a 70 Estão mudando a juntinho Então aqui é o que o imigrante faz É o que? É o trabalho que o espanhol não pode fazer É cuidar de criança É cuidar de casa É essas coisas Mas é muito bom Eu já voltei dessa vez agora Com a intenção de não ir embora mais Já vim pra ficar aqui Vendi tudo que eu tinha no Brasil Só deixei meus cachorros lá Se Deus quiser daqui Um ano, um ano e pouco Eu vou trazer eles Estou na casa do meu irmão Esse mesmo irmão meu Que morou aqui Cinco anos Ficou na casa dele Ele tá cuidando pra mim Se sacrificar lá Porque um deles é um Hotwire Ele tá comendo a casa dele O carro dele lá Faz isso que eu quero Irmão é pra essas coisas né Hora boas e horas ruins E é isso Voltei Mas dessa vez Eu já voltei com a outra cabeça Já voltei sabendo que o Brasil é difícil Que aqui eu vivo melhor Que a minha qualidade de vida aqui é outra Veio a minha esposa Outra vez eu tava sozinho Então é isso galera É se preparar pra Que nem tudo é fácil no começo Outro assunto O Rodrigo me perguntou Custos de manter a Hornet Rodrigo Vou te passar os custos que eu tive Desde quando eu peguei a minha Faz um mês Minha moto Aqui não tem imposto Igual no Brasil PVA Aqui você tem o seguro Obrigatório Que é obrigatório No caso seguro mesmo Seguro normal Seguro que você faz no Brasil Custa 4,5 mil reais Peguei ela Fiz seguro 220 euros É um seguro Terceiros Com roubo Incêndio Assistência de viagem E danos ao condutor Não é o total Porque ele não come a minha moto No acidente Ele só paga se for perda total 220 euros Pneu Comprei um Michelin Pilot Road 2 Aqui Saiu 123 euros Colocado Na moto É... Pastilhas Eu troquei As seis Os três jogos de pastilhas Seis pastilhas Dois jogos dianteiros E o jogo traseiro Se eu não estou enganado Cada paizinho de pastilhas Foi 15 euros Óleo Foi 40 euros Um galão de 4 litros Me sobrou um litro Está em casa guardado E filtros Foi 12 euros O problema daqui Que mata Mas mata bonito mesmo É quando você vai fazer manutenção Nas oficinas Os caras te cobram por hora Então por exemplo O dia que eu levei para trocar o óleo Filtro Pastilhas Essas coisas Deu uma horinha de serviço Para os caras fazerem isso aí Uma hora de serviço Aqui é 42 euros Nas oficinas Mais de 40 euros A mais régua você vai pagar Você vai pagar o que? 30 euros Por aí Mais ou menos isso Então Esse é o que rebenta Aqui posso te dizer Porque Imagina você vai fazer um serviço aí Que você vai ter que ficar com a moto Sei lá 20 horas trabalhando Motor Alguma coisa Cara Você vai pagar só de mão de obra Aí 1.500 euros 1.000 euros E você paga tipo Na moto 2.700 euros Você paga quase o valor dela Metade do valor dela Só de De Mão de obra Tá Isso é o que rebenta Olha lá Cheira o dedo Filho de mamãe Buzenação Capita Pensa um pouco Eu gosto de buzinar Esses espanhóis Não sei pra que é buzinar desse jeito Tem gente É pra nada de buzinar não Espera pra o cara passar É isso Respondendo aí os dois A parte dos custos de manutenção Ô Rodrigo Por ano aqui Você não paga o PVA Como eu falei Mas você paga o seguro No seguro foi 220 euros Tem o numerito O numerito é um impostozinho Que você paga aqui Por causa da transferência da moto Só que por exemplo Se você falasse Ah não tem se vender na moto Não vou transferir Você não precisa pagar Os caras não vão te Te multar Se for parar você E o numerito estiver atrasado Bom Isso me falaram Eu não tenho certeza Como eu falei Eu moro aqui Faz cinco meses de novo E a moto também faz um mês Então pode ser que tenha algum problema E quem me falou isso aí Falou errado Mas pelo que você pode deixar atrasado Mas pelo que você pode deixar atrasado Não dá nada A diferença é que quando você for vender a moto O que você tiver de numerito atrasado Você vai ter que pagar Se tiver dez anos de numerito atrasado Acho que foi de 40 euros por mês Por ano o numerito Você vai pagar na palavra só É só 400 euros Mas esse é o imposto O numerito é esse 40 euros por mês Aqui esses carrinhos de táxi De ônibus O moto pode andar É uma beleza E seguro Numerito E tem a ITUB Que é o que eu fiz no vídeo passado Que é a inspeção veicular Eu achava que era pra um ano só Mas sua moto é dois Fiquei até feliz E eu passei a minha na ITUB Ai que beleza Não tinha ninguém Não tinha nada Passei direto Chegando no trampo Já foi rapidinho E eu passei a minha Na segunda-feira Acho que foi né Que eu passo o seu vídeo pra vocês E foram 37 euros Mas tudo semáforo aberto Eu já tô com sorte 37 euros Válido pra dois anos E acabou Esses são os impostos que eu pago Eu pago O seguro anual Esse foi 220 que eu fiz agora Vamos ver quando for renovar Provavelmente fica na casa 220 210 Sei lá Depende O numerito 40 euros E o A ITUB No caso na moto Cada dois anos Carro já é um ano Mas tudo depende Se o carro for novo Os primeiros quatro anos não passa Depois é de dois em dois E após dez anos de uso É de um em um Moto Mesma coisa Só que se eu não engano Fica em dois em dois anos Isso aí eu não sabia também não Descobri e fiquei até contente Então Basicamente são esses os custos De uma moto Rodrigo Agora os demais custos Que eu posso ter Ao longo do prazo Eu não Não posso dizer Que é só com o tempo Que eu vou saber Mas é bem mais barato Que no Brasil Quando eu estava Continuando comprar Uma moto no Brasil Só de pegar Eu girava na casa Os 800 900 reais É Seguro lá Era quase que inviável Fazer um seguro no Brasil Porque é muito caro Absurdo de caro O seguro no Brasil E Mas o DPVAT Que tem lá Que só serve Para te dar dor de cabeça Porque eu penso Quando eu precisei Não serviu para bosta Nenhuma Só para gastar dinheiro Para os homens Não prender o C Porque é um imposto É um imposto obrigatório Que é um seguro Em teoria Que não vale para bosta Nenhuma Mas é isso O custo da moto Aqui não é caro Lembrando que Igual a história Aqui a gente ganha em euro Então se você converter O seguro de 220 euro Vai para quase mil reais Que o câmbio está 4,30 4,40 Mas Então se eu estou Numa chupação de cana Galera Repara não Mas vale a pena Porque você ganha em euro Cara Então Se você ganha em euro Se você está pagando em euro Não vai converter Nada não Mesmo porque aqui Você paga as contas em euro Então se você vai converter Você vai ficar louco E eu acho que é um custo barato Somando aí Seguro 40 euros do numerito Mais o A ITUB Você dividir o ITUB por 2 Que é Que é cada 2 anos Então dá 20 euros por ano Mais 40 euros do numerito Que eu não sei exatamente quanto que é Então Aproximadamente 40 euros São 60 euros Mais o seguro Que foi 220 euros Então o meu custo anual De imposto É 280 euros Mais De imposto não De taxas Mais as revisão Que eu tiver Para fazer com ela Que daí no caso Você troca de óleo Pastilha Uma manutenção É um pouco mais salgado Não expliquei por causa Do custo da hora Que eles cobram Que é embaçado Mas Fazer o que A gente está aqui Economiza para um lado E eles gastam mais pelo outro A manutenção Ser um pouco mais cara Mas A moto é barata Se o imposto é barato Alguma coisa Tinha que ser um pouquinho mais caro Mas Sobrevive Ninguém morre disso aí não E é isso aí galera Acho que eu respondi tudo Se alguém ainda tiver alguma dúvida Ou o Bruno Ou o Rodrigo Ou qualquer outra pessoa Comenta aí Que eu vou estar respondendo Conforme puder Hoje é quinta-feira Estou indo trabalhar Fazer um gato aqui Que eu tenho Estacionamento de moto aqui Só que É contramão Vamos entrar quietinho Aqui pela calçada O que é que pode E Estou indo trabalhar Hoje quinta-feira Amanhã Sexta-feira Eu não vou ir trabalhar Porque amanhã Estou descendo para Valência Ou para a praia Não vai ter uma vaguinha O tiozinho vai sair Pelo jeito né Não está parcando Está chegando E Vou ir para a praia O próximo vídeo Vai ser um videozinho Mais caprichado para vocês Eu vou ver O que eu faço Para aparcar aqui Vou pôr ali em cima Aqui tem um O bondo aqui é isso Que não é igual no Brasil Que os homens é chato Aqui você pode Meio que Dar um Um pinotezinho Desde que você não atrapalhe Ninguém Porque senão Eu vou te reclamar Então igual aqui Se eu pôr bem nesse meinho Um pouquinho para cá Aê Bem nesse meinho Tá Eu não incomodo ninguém E a moto fica Parcadinha Bonitinha Esse aqui sai normal O que ele sai normal E eu fui gordadinho Fechou galera Vamos trabalhar aqui Sem dinheiro A gente não mantém Os cursos de vida não Um abraço Fiquem com Deus E até mais Então E aí